Você também se tá ligado, eu quero saber e namastê, bitch! Eu vou dar continuidade ao projeto YouTube Bando na Austrália, então se você tem qualquer tipo de dúvida, você pode me perguntar, mas pelo amor de Deus, não fica me pressionando porque dá uma enxurrada de perguntas e eu não tô dando conta, mas eu tô tentando na medida do possível, tá? Então eu vou gravando devagarinho e é isso, e abafa! Então sem muita enrolação, vamos começar? As perguntas de hoje foram selecionadas também pelo Facebook, então você já sabe, você pode me mandar perguntas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Sinal de Fumaça, do jeito que você quiser, eu vou tentar, tá bom? Vou tentar! Nossa, tá um sol, tá difícil de ler, mas eu vou tentar, eu nem sei como é que tá essa imagem, porque eu não consigo ver nada, deve tá o O mais A, tá bom! Então ó, vou ler pelo celular, porque é o único jeito. Foi a pergunta do Fábio de Freitas, e o avião vai passar. Faço com barulho de avião ou não? Barulho que não acaba, o avião, o avião deu volta e tá voltando. Vai com barulho mesmo. Estou pensando muito em morar na Austrália para melhorar minha qualidade de vida e da minha família, mas para isso preciso fazer o mesmo que você fez aqui no Brasil, vender tudo e arriscar uma vida aí. Você acha que a Austrália de hoje tem oportunidades para imigrantes e principalmente para brasileiros, tanto para estudar e trabalhar? Tem mais perguntas, tá? Vou responder essa parte primeiro. Eu realmente, eu saí do Brasil vendendo tudo, porque eu queria juntar dinheiro, então acabei vendendo tudo e vim para cá para estudar, mas eu não pensava em morar aqui definitivamente. Então, é uma coisa meio complicada, tá? Pensa bem que se você vender tudo, se você tiver que voltar para o Brasil, mesmo que você queira ficar aqui, mas você não consiga um visto de residente permanente, você vai ter que voltar. E aí voltar para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás não é legal. Então, pensa nessa possibilidade. Ok? Continuando. A Austrália sempre tem oportunidades, mas vamos abrir parênteses aqui. oportunidades, principalmente na área de subemprego, tá? Nessa área é fácil sim você conseguir emprego, mas também você tem que ter um visto válido para conseguir trabalhar. Mesmo que você seja estudante, você pode trabalhar 20 horas por semana. Então, com um visto válido, você consegue sim se você batalhar. Agora, não pense que você vai sair do Brasil com diploma de tal área e que você vai chegar aqui, que você vai conseguir. Talvez você até consiga, mas se você chegar aqui como estudante, não vai ser fácil, porque você está limitado a trabalhar por semana. Agora, se você vier para cá com o visto de trabalho, e isso é uma coisa muito complicada, sendo brasileiro, porque é diferente do que acontece para europeu e do resto dos latinos, você vindo como estudante vai ser mais complicado você conseguir emprego na tua área, tá? Mas pode acontecer. Aí, continuando. Minha principal cidade dos sonhos é Melbourne. E você acha que uma pessoa esforçada, ela consegue alguma coisa aí na terra dos cangurus? Claro que consegue. Quando você é esforçado, você vai atrás, você manda currículo, você fala com pessoas, você faz network e você acaba conseguindo alguma coisa. É normal, tá? Pois é certo que todo mundo que pensa isso tem um certo medo de arriscar, mas quem não arrisca nunca terá sucesso. Eu também acho que quem não arrisca não petisca, né? Então, ok. Respondido, vamos para a próxima pergunta. É da Mariângela Mendes. Não sei se você é de responder aos desconhecidos. Ué, mas quem tá nas minhas redes sociais não são mais pessoas desconhecidas, né? Tá lá, então a gente acaba trocando informação. Então, muito prazer. Meu nome é Emerson, você também está legal? Quero saber. Ok, pergunta. Vi alguns dos seus vídeos há um tempo, mas não me lembro de já ter comentado isso. Ouvi um comentário de que o sistema de saúde aí na Austrália não é bom. Isso é verdade? Depende, não é bem por aí. É diferente. Então, assim, por ser diferente, a gente acaba estranhando um pouco. Mas não dá pra falar que é uma porcaria ou que é muito bom. Eu, pra falar a verdade, eu falo que é muito bom. Mas com algumas ressalvas, tá? Eu posso até te dar um exemplo. Eu uma vez precisei usar do setor de emergência no hospital, e aí a coisa é diferente. Não é que nem no Brasil, quer dizer, com raras exceções, né? Se você for pensar no SUS da vida, aquela porcaria, com exceções também, tá? Mas, assim, no geral, a gente sabe que não é bom, né? O sistema público de saúde no Brasil. Mas quando você tem, por exemplo, um plano privado no Brasil, que era o que eu tinha, quando eu precisava usar a emergência, eu chegava lá, eu não esperava muito, eu era atendido. Claro que tudo dependia da gravidade, enfim. Se uma pessoa tá morrendo, eles vão passar na frente. Então, aqui é a mesma coisa. Só que a diferença é que quando você chega, você vai passar a uma entrevista com um auxiliar, que é um auxiliar do enfermeiro, que vai pegar, vai olhar pra você e vai falar Ah, tá, o seu grau de emergência é número 1. Seu grau de emergência é número 2. Seu grau de emergência é número 10. E aí, dependendo do parecer dessa pessoa que te atendeu, que pode ser até uma recepcionista, ela vai dizer se você merece ser atendido na hora ou não. Então, eu no meu caso, eu tava com infecção alimentar. Quando eu precisei, eu tava morrendo. Eu esperei quase 10 horas pra ser atendido. E eu via todo mundo passando na minha frente, até eu fazer um escândalo, dizer que eu ia quebrar tudo. E aí, claro, que me passaram na frente, né? Eu não sou esse tipo de pessoa que faz essa baixaria, mas quando você tá passando mal, você perde um pouco as estribeiras, né? Mas eu não sugiro ninguém fazer isso. Em outras situações, como por exemplo, quando eu queimei minha perna, claro que eu fui atendido na hora. Me jogaram já na hora, numa sala pra ser averiguado, operação e aquela coisarada toda. Então, tudo isso depende. O que é um pouco chato é esse sistema de você passar por uma averiguação, pela recepcionista, pra dizer se o seu caso é importante ou não. Mas a gente não pode falar que o sistema aqui de saúde não funciona, porque o sistema público funciona muito bem. E as pessoas têm serviço de qualidade. Eu, até hoje, só usei o serviço... Não, não é verdade. Eu, na grande maioria das vezes, eu usei o serviço público de saúde. Sempre fui muito bem atendido, gostei muito e não posso reclamar. Mas eu também usei o privado, afinal de contas, a minha operação, todo o meu tratamento da minha perna, da minha queimadura, foi feito através do sistema privado. Mas não fui eu que paguei. Mas isso também não interessa a bafa. Aí ela termina falando, participarei do Ciências Sem Fronteiras deste ano e vou me candidatar para a Austrália. Esse paraíso aí. Boa sorte, acho que você vai gostar. Esse negócio de falar que é um paraíso é meio paradoxal, tá? É um paraíso porque é lindo, mas não é um paraíso pra se viver, porque é um país com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, como qualquer grande país do mundo. Respondido? Próxima pergunta, do Ayrton Versosa. Ei, Emerson, beleza? Beleza! Ahn... Nossa, tem um monte de pergunta. Enfim, ele faz... Ahn... Ele quer tentar a vida na Austrália, ama o país e quer muito experimentar essa aventura, assiste vários vídeos meus no meu canal, blá 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 blá. Vamos para a pergunta. Uma das coisas que você citou foi sobre renovar o visto de estudante. Não sei como funcionou para você na época, mas hoje, para entrar no país, o governo cobra uma espécie de seguro. Ih, cadê? Volta, volta! Ixi, perdi a informação. Peraí! Ah, tá aqui, voltou. O estudante precisa declarar que possui em conta bancária um valor de 1.200 dólares para cada mês de vigência do visto. Você sabe se isso se aplica na renovação? Ahn... Eu não sei se esse valor hoje é 1.200. Eu já ouvi falar que é 1.500, pode ser até mais. Na minha época era 1.200, sim. 1.200 dólares por mês. Então, é assim. Quando eu vim para cá, eu tive que pagar o meu curso. Com o meu curso pago, com tudo pago. Eu tive que provar para o governo australiano que eu tinha 1.200 dólares para viver aqui cada mês de curso. Então, eu tinha 6 meses de curso pago. Eu tinha que provar 1.200 vezes 6. Ah, aí ele pergunta se isso se aplica na renovação. Também se aplica na renovação, mas pode mudar. A gente nunca sabe. O que eu sei é que você estando na Austrália, o processo é muito mais fácil. E eu, quando estava como estudante, eu apliquei para o visto de 6 meses, eu tive 7 meses, 8 meses, eu não lembro. Porque quando você acaba o seu curso, você tem mais um tempinho para viajar ou para pensar na renovação do seu visto. E aí, eu tive que passar por todo esse processo de novo. Mas você estando aqui na Austrália, você procura qualquer agência, agência que cuida de estudantes. Tem um monte aqui, isso vai ser fácil. Você vai conhecer logo que você chegar aqui. Não tem jeito. Na escola, eles vão te avisar. E aí, uma pessoa que trabalha nessa agência vai ser responsável por todo o processo, que é muito fácil. Não tem nada a ver com o processo que foi feito no Brasil. Até porque você já foi previamente aprovado para estar aqui. E você pode ter que provar sim. Eu não precisei, porque na segunda etapa foi muito mais fácil. Eu acho que a Austrália tenta liberar para quem já está aqui. Afinal de contas, você já está aqui, já está estudando, está trazendo dinheiro, está fazendo dinheiro para a Austrália. Então, depende, tá? Mas o correto é ter que provar sim. E o avião está passando de novo. Ok, continuando. E mais uma coisa. Quanto a cursos reconhecidos pelo governo, eles custam muito? Tem alguma média no nível técnico ou até uma graduação? Custa muito sim. Você tem que estar preparado, porque o bolso vai esvaziar rapidinho. Eu não posso te dizer de média, porque depende muito do curso. O curso médio custa muito mais barato do que uma graduação, do que uma pós-graduação. Eu posso te dizer que a minha pós-graduação custou 35 mil dólares um ano. Foi caro. Então, tudo depende, tá? Pode ser até muito mais caro. Depende do que você vai estudar. Mas não desista, porque eu acho que no final das contas vale a pena. Próxima pergunta, e última, da Cindy Jerônimo. Não, não é da Cindy. Ah, é do marido da Cindy. É que ele usou o face dela. Do Anderson. Então, Anderson Jerônimo? É. Enfim. Do Anderson Jerônimo barra Cindy Jerônimo. Olá, Anderson. Eu sou cabeleireiro em Florianópolis. Casado, tenho uma filha de 7 anos. Quero saber se é difícil um visto de trabalho para cabeleireiro em Sydney. E se o cabeleireiro ganha por hora ou por comissão? E se tem contato de alguns salões em Sydney? Ixi. Ok. Visto de trabalho para cabeleireiro em Sydney não é assim. Você não pode simplesmente aplicar que você vai vir trabalhar, mesmo que esteja na lista Sol. Bom, o que eu aconselho você a fazer? Se você quiser vir morar em Sydney, você vem estudar. Mesmo que você seja cabeleireiro, você tem que estudar. Faça um curso de cabeleireiro para você. Cabeleireiro. Para você melhorar os seus skills, o seu conhecimento. E aí, quando você tiver em mãos o seu diploma, você tenta aplicar para o seu visto de residente permanente. E aí as coisas melhoram muito para você. Tá? Eu acho esse o caminho mais fácil. Agora, você tentar vir como cabeleireiro aqui. Tem muito, já está esgotado. Todos os coreanos são cabeleireiros nesse país. É uma coisa impressionante. Então, presta atenção nisso. Eu vou ter que parar porque o governo está passando de novo. Aí ele perguntou se cabeleireiro ganha por hora ou comissão. Pela lei, o correto é por hora. Aqui na Austrália, a gente ganha por hora. Agora, se alguém fizer um contrato contigo pagando por comissão, aí depende do caso. Nunca ouvi falar de gente trabalhando assim, mas se acontece, a gente nunca sabe. A lei é por hora, tá? E se eu conheço alguns salões de beleza, conheço um monte. Porque eu tento cortar meu cabelo, mas é sempre uma porcaria. Parece que eu agora encontrei um salão que está arrumando meu cabelo. Quer dizer, olha isso, né? Pelo menos no dia que corta fica legal. Depois fica essa bagaça mesmo. Mas enfim, eu não posso te indicar salão de beleza. Até porque, como é que eu chego lá? Eu falo, não, vem cá, oi, tudo bem? Recebe aí o currículo do meu amigo. As pessoas vão falar, você está louco? Ô, mano, então você vem pra cá, você estuda, você faz networking, você conhece gente. Aí sim, você mostra o seu trabalho e aplica. Mas estando no Brasil, eu não posso jamais te indicar, né? Fica difícil. E vem outro avião. Mas que inferno, tá vindo todo mundo pra Austrália hoje. Ah, então eu vou parar mesmo com esse todo barulho de avião, porque senão eu não vou conseguir terminar nunca esse vídeo. É isso. Se você tiver qualquer dúvida, sabe, você pode deixar o recado aqui embaixo, todas as minhas redes sociais, você sabe onde me encontrar. E vou falar mais uma vez. Se eu não conseguir responder agora, tenha paciência. É muita, mas muita pergunta a ponto de me deixar maluco. E eu tento fazer na medida do possível, tá? Então não fica me xingando se eu ainda não respondi a sua pergunta, tá? Porque eu sou humano e eu não trabalho com isso. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, beijo. Tchau. Tchau.